Obrigada. Sabe o que é que vai bem com o vinho verde? Música. Claro. Aliás, nós que o digamos que sempre estamos juntos, bebemos um bom vinho e ouvimos uma boa música. Não? Pode ser. Rosa Mato. Rosa Mato. Diz-me o que tens para me dizer Que vou para casa de processar Com o que tens para me vender Coloca anúncio no jornal Durmo do dia e a noite vivo Pra mim é puro, é tão nocivo Vivo à pressa, cojo do tempo Beberto o peso, não aguento E ganho o caminho por guiar Com o meu fitio vai-se ver A vida é curta para esperar Pelo que ainda possa acontecer No mundo do dia e a noite vivo Pra mim é puro, é tão nocivo Vivo à pressa, cojo do tempo Beberto o peso, não aguento Não aguento Não aguento Não penses sequer em mudar Na silla de costas para a lua Estou sempre ao contrário Ao contrário da razão Entreguei-te e sabes que nunca Serei tua No mundo do dia e a noite vivo Pra mim é puro, é tão nocivo Vivo à pressa, cojo do tempo Beberto o peso, não aguento No mundo do dia e a noite vivo Pra mim é puro, é tão nocivo Vivo à pressa, cojo do tempo Beberto o peso, não aguento Beberto o peso, não aguento E o oe Verr 97 25 15 21 21 21 22 23 28 22 Amém.